Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal, eu te desafio a achar qual carro é esse O pessoal já sabe mais ou menos o que é, é um Mini Cooper, tá? Mini Cooper 2.0, motor de BMW 320i, é isso mesmo É um motor com 192 cavalos, geralmente ali, motor da BMW 320i tem aproximadamente 185 cavalos É o motor mais, pode-se dizer assim, um pouco mais agressivo ainda, um pouquinho upado, né? Do Mini Cooper, então assim, é o mesmo motor da BMW 320i Esse é o contagiro dele, marca até 260, para quem gosta aí de velocidade, tá? Ele tem trocas nas borboletas aqui, que é bem interessante, ó Você consegue dosando ele aqui, conforme for acelerando, reduzindo a marcha, enfim É um carro extremamente legal de dirigir Ele tem esse display na tela aqui, então você não precisa ficar olhando para o painel É um ponto bem positivo aí, é legal também O Mini Cooper, ele vem cheio de cores, ele está na cor azul Ele tem uma configuração no retrovisor também, em xadrez Essa cor azul fica bem bonita, mas... Felipe, eu não gostei dessa cor azul Opa! Você não gostou? Não tem problema, a gente vai trocar Apertou aqui, troca a cor do Mini Cooper Ela vai trocando de acordo com o seu gosto Você pode apertar aqui, ó Ela vai amarelo Ela vai laranja, vermelho Do jeito que você preferir Vamos deixar no roxinho? Roxinho eu gosto também, hein? E aqui troca também, fica roxo também Então é bem interessante isso, para quem gosta No pé também fica roxo Felipe, eu não ligo nada Nada, nada, nada Eu quero um teto solar no carro Ele tem? Opa! Ele tem teto solar duplo Tanto... Aqui na frente, como atrás Felipe, eu não gosto de teto solar Não tem problema Você aperta aqui, ó O teto solar do Mini vai recolher Deixa ele recolher todo E você faz o seguinte Puxa a cortininha dele É só puxar a cortininha Que ele fica todo preto Felipe, eu quero ver sobre o Mini Cooper agora Como que ele é na estrada Vamos pegar um pouquinho de estrada E mostrar para vocês aqui Como que é o Mini Cooper na estrada Fechamos Os vidros Ele fica bem silencioso aqui dentro Pois é um carro da BMW, né? Então não tem nem o que a gente falar aí Então a gente está aqui no modo green A posição dele de dirigir aqui É muito boa, tá pessoal? Uma posição bem bacana de dirigir Ele tem três modos de direção Eu vou mostrar para vocês aqui Agora o modo mid Que você aperta aqui, ó Quer ver? Vamos colocar no mid aqui Ele no mid Foi para o modo mid O que é o modo mid? O modo mid é o meio termo, tá? Ele vai ficar um pouco mais agressivo Do que o green O green é o seguinte Deixa eu explicar para vocês Sobre o modo green aqui, ó O modo green Toda vez que você Pisa muito no carro Ele vai pedir para você tirar o pé, ó Quer ver? Ele vai falar assim, ó Felipe Tira o pé do acelerador Que está gastando Gasolina, meu amigo Quer ver, ó Olha lá, ó Tira o pé do acelerador Aí você tira Ele volta no green É um modo bem interessante Mas vamos voltar para o mid ali Que o mid fica um pouco mais agressivo o carro Vou colocar aqui para vocês verem Então Está no modo green E o mid Mid mod O que é o mid? É um modo que fica um pouco mais agressivo, ó Se quiser fazer uma ultrapassagem Algo assim Já consegue fazer Tranquilo Com esse Mini Cooper Lembrando que eles são 195 cavalos É muita potência Para um carro Desse porte Que ele é bem pequenininho E agora A gente também tem Um modo Um modo Um modo Um modo Um modo Um não Mid mod não Sport mod Ele já fica vermelho ali Para dizer para você Que o negócio vai ficar bruto A partir de agora É isso aí Então, ó Deixa o like Se inscreve no canal Esse é o Mini Cooper 2.0 Turbo E agora Eu vou mostrar para vocês A versão dele Sport A gente pode gravar depois Vários vídeos aqui Sobre o Mini Cooper Mas é só um É só uma prévia Do que ele tem Então vamos colocar aqui, ó Eu vou reduzir ele para Para a segunda marcha aqui É, eu acho que eu não preciso Falar mais nada Sobre O Sport Mod Não, né pessoal Vocês entenderam Um pouquinho do barulho Eu deixei para vocês ouvir Ele muda Ele muda o barulho Ele muda A potência dele Ele muda o torque Ele muda a suspensão Fica um carro bem duro Olha Eu estou aqui, ó Apertando o volante, ó Tá vendo? Ele fica um carro bem duro mesmo Então assim Olha como que o volante fica duro, ó Eu tenho que fazer força Para mexer no volante Então esse é o modo Sport do Mini Cooper, tá? Lembrando que quando você coloca no Sport Ele fica todo vermelho Pessoal Até a próxima Deixa o like aí no canal Esse é o Mini Cooper 2.0 S Sport É a versão mais completa E olha O preço desse carro Fica para o próximo vídeo Vocês não vão acreditar Eu desafio A ter carro Nessa faixa etária de valor Com todos esses opcionais Que tem esse Mini Cooper Eu desafio vocês aí do vídeo Que eu nunca encontrei Olha o tanto de configuração que ele tem Ar-condicionado Dual Zone Você está doido É muita coisa Esse carro Lembrando que não é meu É da minha irmã Quando minha irmã comprou Já veio com até esse Está até hoje, ó É O negócio é diferenciado, minha galera Esse é o Mini Cooper 2.0 S Top Coisa linda, hein?